Eu chamo ele ponto de peixinho. Por que ele forma um peixinho? Deixa eu só mostrar aqui onde ele vai ficar. Aqui, ó, Gris. Esse aqui, ó. Ponto de peixinho. Olha aqui, ó. Tá, pra cá, eu... Ó, formam oito. Este ponto, eu amo ele. Peixinho pra lá. Agora, eu entro aqui do ladinho e venho pra cá. Ó, a linha tá ali. Então, eu faço um oito. Eu vou ao contrário, ó. Vai me dizer que não é um peixinho? Olha. Olha, que gracinha. Entro aqui do ladinho e vou pra cá. Olha. É muito fácil. Muito fácil. E agora, eu enrolo aqui. Dá pra ver direitinho aí? Muito bem. Claro que com calma fazem todos do mesmo tamanhinho. Eu fico emocionada agora. E nervosa porque você disse que já tá terminando a aula. Pois é. Ah, eu não gosto dessa parte. Não gostei dessa brincadeira. Eu não gostei. Olha, olha que legal, gente. Não, 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 não. E ele lembra? Ele lembra um monte de coisa. Ele lembra do pontinho ostra. Ele lembra do picuru, que é utilizado este. É a base do picuru. Então, vocês viram? Você é o zero aqui dentro do ponto que tem. Olha que fácil. Olha que fácil. Que lindo. Meu Deus, que amor. Tá? Olha que fácil. Obrigado.